Uma vaca, pra te apresentar, pra te conhecer. É um prazer. Viu? Pera aí, ô Leonardo. Vamos lá, Gugu, vamos segurar a vaca. Eu vou, eu vou deixar ela ficar calma. Olha lá. Você vai dar um coiso, você só vai ficar um ano sem fazer programa. Não acredito. Pegar nas suas bolas. Um parou aqui, um parou aqui, a outra eu fumei. E a infeliz tá mijando bem aqui, não tem vergonha na cara. Caramba. Nossa, olha a quantidade. Que coisa feia. Isso aí, olha, todo mundo rima. É normal, não é? É o instrúme da vaca. Não dá pra trazer uma vaca mais educadinha, não, Vídeo? Não, não tem problema nenhum. Olha. Vaquinha porca, é essa aí? Eu não quero sair, não. Você nunca fez isso, não, Leonardo? Eu nunca, não. Eu não gosto de leite, nem nunca.